Música Governo China entrega campo futebol decidere para o Governo Timor-Leste. E agora, na terça-feira, semana-não, o Embaixador China e Timor-Leste oficialmente entrega campo futebol decidere para o Secretário de Estado de Juventude no Desporto. Ceremona entrega campo leite decidere Halao Yasu Kubidau oficialmente entrega diretamente o seu Embaixador China e Timor-Leste, Xiongungou. Campo futebol ne retan apoio fundos o seu doação povo xinanian o total orçamento hamuto do alas americano Rihun Atostolu o de oferecer para Timor-Leste o de celebra o seu aniversário estabelecimento de relação diplomático entre Timor-Leste e o Sina, Badala, Rua Nulo. Construção para campo refere, construiu-se a companhia internacional Sãnghai Construção Unipessoal LDA respondeu-se a necessidade de ir para Timor-Leste e não, de novo, para o jovem Sãnghai Construção Unipessoal LDA para o Sina que praticam esportes. Também é o Acara Fuso e o Dr. Baseliman, o Embaixador do Governo da República pela China. E a Fati Hanessan, o Embaixador do Cine Timor-Leste, Xiongungou, atuando. Hoje comemora a sua consulta popular e a Timor-Leste, Hanessan Moss, a sua referenda. E a sua especialidade, o Governo do Cine, entrega campo futebol para o Governo Timor-Leste. É o dia popular da Timor-Leste, que é também chamado o dia do Rembrandon. Neste dia especial, temos esta especialidade de ceração para oficilmente enviar o campo de futebol de China Timor-Leste da Futebol do Timor-Leste. E o primeiro jogo após esses projetos reabilitados. Eu acho que tem um grande significado nesse dia. Participa em cerimônia e entrega campo futebol, né? Mais Rússia, ministro de Educação e Juventude no Desporto, Armindo Maia. Secretário de Estado, Juventude no Desporto, Abrão Saldanha. Embaixador do Cine Timor-Leste, Xiongungou, David Gonçalves, Xiamen. Amém. Amém.